Fala galera, tá começando mais um Caracara aqui no canal Combate, o seu canal 100% Lutas e hoje eu entrevisto a fera Joe Moreira, mais conhecida aqui no Brasil como Macaco. Tudo bem Macaco? Tudo bem, beleza. Prazer ter você aqui mais uma vez no Caracara e pra quem não sabe o Joe Moreira ou Macaco foi lutador de MMA, lutador de Jiu-Jitsu, treinador de Jiu-Jitsu, é o pioneiro no ensino da arte suave um dos pioneiros na terra do Tio Sam e agora é promotor de eventos de MMA também, né? Então, pra começar eu queria que você falasse do seu evento, que é o War on the Mainland e vai ter uma etapa, segunda etapa aqui no Rio de Janeiro, fevereiro, né? Fala aí, Joe. Isso vai ser no dia 26 de fevereiro, no Maracanãzinho. Vamos trazer o mundo pra lutar contra os brasileiros, os atletas brasileiros aqui. Já temos fechado a luta casada, fechada já o Pedro Rizzo e o Tim Silva. E temos o Gustavo Chimor, temos o Tales Leite e tomamos contato com o Aroni e outras feras aí pra defender a nossa bandeira brasileira. Ou seja, um evento de primeira linha, um desafio Brasil versus Estados Unidos, que nem teve no UFC 117, se o Brasil perdeu lá pros americanos, mas Maracanãzinho, lugar que cabem 11 mil pessoas, grandes nomes, evento então realmente chegou pra bombar, né? Pra ficar, né, Joe? É, a ideia é mostrar pra gente mesmo, nossa terra brasileira aqui, de onde saem todos os melhores lutadores do mundo, e aqui ainda não é bem visto o MMA. Então a ideia é trazer esse evento pra cá, pras pessoas, mudar a cabeça das pessoas, ver que o MMA é um esporte onde tem vários atletas que é considerado no mundo inteiro e que representa o Brasil, que defende a nossa bandeira lá fora. É, com certeza, é um esporte de alto nível, tá crescendo no mundo inteiro, tá melhorando no Brasil, é, não tem nada a ver violência com lutador de MMA, por exemplo, Pedro Rizzo, que vai fazer a luta principal do evento aqui no Rio de Janeiro, contra o Tim Silva, o cara é uma, digamos assim, no bom sentido, uma dama, o cara é super educado, fala mansa, tem curso superior, ou seja, não tem nada a ver com violência, é esporte, e essa luta principal, a expectativa pra luta, trocação braba, trocação franca, Tim Silva gosta de trocar em pé, Pedro Rizzo, do Muay Thai, promete, hein, luta principal, né? Luta boa, vai ser a luta principal mesmo da noite, era pra ser no evento passado, mas o Pedro fez uma luta e pelas regras da Califórnia, tinha que ter no mínimo 30 dias antes da última luta e não deu pra realizar, mas agora no Brasil vai pegar fogo, vai ser boa. Regras da comissão atlética, então Pedro Rizzo e Tim Silva na luta principal, Chimu tá fechado? Chimu tá fechado. E Arona tá em conversas aí? O Arona tava conversando ontem, eu bati um papo, ele gostou da ideia e estamos negociando aí. Ele é bom de conversa? Porque ele tá nos últimos 3 anos, acho que ele só fez uma lutinha, né? 2 anos e meio, 3 anos, ele tá paradão, né? Tem que voltar pra atividade que é um grande atleta. Vai, e se ele vai aceitar, lógico, ele vai lutar pelo cinturão, o nosso campeão que foi campeão do último evento. Pronto. Agora legal, ô Joe, essa vai ser aqui no Rio de Janeiro a segunda edição do evento. Pelos nomes, não é um evento barato, é um evento de primeira linha, de alto nível. Tim Silva é ex-campeão do UFC, Pedro Rizzo, que era pra ter sido campeão do evento, mas não deixaram, mas era um grande nome. Chimu, um grande nome aqui no Brasil, também tem lutas internacionais. O Arona foi um destaque do Pride. Como é que tá, tem que ter patrocínio pra isso, né? Como é que tá essa história aí de patrocínio? Você tem sócios e termos de produção, tem alguma surpresa, padrão internacional, show de luzes, como é que é essa história aí? Porque custa caro. É, é um evento caro, é um evento per-per-view, que vai passar em todos os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. E também vão passar no resto do mundo pela internet, acho que a gente é o único que tem essa, que lançou, lançar ao vivo também pela internet. Mas tem a parceria aí, você tem sócios, patrocínio, como é que isso tá amarrado? Temos sócios, temos investidores, é uma firma grande, temos patrocinador, fechamos com a TEP Alto, pelos quatro eventos que a gente tem no ano de 2011. E só tem a prometer esse show aí. Bom, não é a primeira etapa, então a galera já sabe que teve um evento, deu tudo certo, foi um sucesso, foi em Irvine, na Califórnia, fala desse primeiro evento, Tim Silva lutou contra o Paul Buentelo, era pra ser o Pedro Rizzo e não foi, Thales Leites, Chimur, fala aí da primeira edição das lutas, o que você achou, foi tudo como esperado, tem coisas a melhorar pra próxima? É, lógico, a gente aprendeu bastante com o nosso primeiro evento, mas mesmo assim foi um evento muito bonito, todo mundo que foi e assistiu pela televisão me ligaram pra me dar os parabéns, falando que foi um sucesso, que gostaram da luta, que há muito tempo que não vinha um show desse. As lutas, eu não sei porque de repente a gente tirou o Otagam, botou o ringue e aparece que tem mais ação dentro do ringue. Todas as lutas, até os anti-karts, que era só pra, antes de começar os grandes eventos, as grandes lutas, foram um sucesso. Então, é, que às vezes o evento tá tudo certinho, bem organizado, tem apoio, o card no papel é bom e na hora acaba decepcionando, mas nesse caso então as lutas não decepcionaram, você gostou, foram lutas disputadas, agressivas. Lutas excelentes, os atletas deram os seus máximos, saíram de lá cansados depois da luta, mas eles fizeram o bonito pra fazer o evento, muito bonito. Brilhante. Agora o Timur venceu, né? E o Tales, que pegou um cara duríssimo, Matt Horace, é, casca grossa, experiente, tarimbado, é, mas a galera esperava uma vitória dele, acabou que ele foi bem no combate, mas morreu, o cara finalizou o Tales no quarto round, foi uma surpresa, fala dessa luta aí, o que você achou que o Tales errou, o Marco Rocha estava no córner dele, né? É, o Tales, ele começou bem os três no primeiro round, estava vencendo a luta, inclusive fazendo a luta muito boa em pé, e inclusive o Marco Rocha, que estava no córner, gritava pra ele continuar em pé, parece que ele se cansou mais, tentou levar mais pro chão, chegou lá, teve também que perder quase 10 quilos pra poder entrar no peso, chegou lá com 8 quilos a mais, e parece que isso que fez a diferença, até ele cansar, né? Foi uma pena, tá? Ele estava, saiu do UFC, eu acho até que de forma um tanto injusta, mas acho que pela luta do Anderson, contra o Anderson Silva, é, mas ele estava voltando a vencer pouco a pouco, e deu-se a tropeçada, mas faz parte, né? É, mas a gente nesse evento tá com ele de novo, e eu sei que ele vai entrar preparado, mais do que o do outro que ele lutou, e vai fazer um show bonito. Tem que aprender com os erros, se morreu no gás na luta anterior, não pode morrer no gás na luta logo, em seguida, né, senão... É fogo, chegou, tem que estar preparado antes de chegar lá, aí, chegar lá pra perder o peso, já tem o fuso horário, já tem o outro tipo de ar que é diferente, que é mais seco lá, aí realmente cansa mesmo, se a gente ir num round de 5 rounds, né, cansa mesmo. Bom, aqui não vai ter esse problema, evento no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, talvez seja, de Niterói, do lado, só atravessar a ponte, e nessa etapa aqui no Rio de Janeiro, parece que vai ter um show também, né? Fala dessa história. Produção de primeira linda, vai ter um show de rock, é isso? É, vamos... a gente fechou com Raimundo, né, uma banda conhecida aqui já, né, que a gente já conhece, a gente tá voltando ativa agora de novo, e acho que isso vai ser uma combinação boa pro evento aí. Vai ter dois shows em um só, né? É, mas é legal, acho a iniciativa válida, mas o foco é MMA, né, realmente. É lógico, não vai ser MMA, é. A gente vê alguns eventos de MMA que se perdem muito, homenageando muitas pessoas, parando pra falar demais, assim, os atletas demoram a entrar, acaba ficando um pouquinho chato. Mas já vi, por exemplo, competições aqui internacionais de judô no Maracanãzinho, que teve show, show de samba, e ficou bem casado com as lutas, não atrapalhou. Agora tem que saber fazer o casamento certinho pra não se arrastar, né, com o evento. Inclusive, num evento de jiu-jitsu que eu fazia na época lá, eu lançava também um pouquinho de samba, mais pra apresentar a nossa cultura mesmo pro povo americano na época. É, como eu falei, eu fui num evento internacional de judô, agora eu não lembro o nome, uma etapa da... e essas etapas que contam pontos pros Jogos Olímpicos, teve show de samba, realmente foi o maior barato, não atrapalhou o andamento da competição, mas a gente vê competições de MMA que param demais e realmente acabam atrapalhando o andamento. Tá tudo bem amarradinho, né, Diogo? Tá tudo bem amarradinho. Primeiro, o mais importante mesmo é a luta, é o show do... vai ser o evento mesmo de um MMA, né, e depois a gente vai fechar com a banda. E o seu know-how pra produzir eventos, na verdade, vem do jiu-jitsu, né? Claro. Você já produziu vários eventos aqui no Brasil, né, produziu lá fora também. Fala um pouquinho disso, da arte suave, competições. É, eu comecei aqui, né, com a Copa Atlântico Sul. Na época o jiu-jitsu tava meio... as competições estavam paradas, já não tinha... a última boa, grande que teve na época foi a Copa Company, depois parou. E aí comecei com a Copa Atlântico Sul, onde era o evento mais importante da época. E tive um convite pra ir pra América, fui pra lá e vi que tava ainda muito parado, muito quieto lá. Aí comecei a promover os eventos lá, o Internacional Gil Moreira e agora o meu MMA. Tá migrando pro MMA, né? A galera da luta migra da arte suave, de outras modalidades pro MMA e agora você da produção de jiu-jitsu. É, acho que a gente tem que seguir o caminho, né? O caminho tá indo esse. Não esquecer o esporte, também o esporte tá crescendo a berça lá fora. Mas vou invocar também pro outro lado, que também que eu gosto, que já participei. E ver o que vai dar, acho que vai ser legal. Mas você falou que o jiu-jitsu na época da Copa Atlântico Sul tava um pouquinho fraco. Eu me lembro quando eu tava começando, era o principal evento. Era um evento, na verdade, regional do Rio de Janeiro, mas era praticamente um brasileiro, né? Porque o jiu-jitsu era concentrado aqui em Manaus. Então era um estadual, né? Porque era alto nível, tinham grandes lutas em todas as faixas. O Renzo Gracie na faixa preta já lutou com o Alexandre Paiva, André Pederneiras. Jean-Jacques Machado lutou contra o Traven. Eu me lembro também. Zé Mário arrebentando na faixa marrom, Valide. Jean-Jacques Valide é um duelo... Gordo lutava. Eram os caras, os feras aqui da época, né? Que estavam no Brasil, né? Eu até me lembro uma entrevista do Murilo, falando que na época não tinha lutado o Mundial, né? Ah, mas eu lutei a Copa de João Moreira. Era quase o Mundial. O Atlântico Sul, que era a Copa que se forra. O esporte era o local, então, de certa forma, quase o Mundial, né? Seria mais assim se tivesse o pessoal mais de Manaus. Mas era praticamente na época Manaus e Rio, né? Não tinha São Paulo, tinha... Quando começou a Copa de São Paulo, depois começou a bombar mais. Realmente, os melhores eram do Rio de Janeiro e alguns que eram de Manaus. O interessante são as feras que hoje estão no MMA, né? Que saíram do esporte, né? Lá eu fazia a Copa Internacional de João Moreira. Saiu o BJ Pena, Rico Rodrigues. Essas feras todas lutavam. Nosso evento faixa azul, faixa branca, roxa. E agora é a nossa estrela aí. É, inclusive, lembrando a Ducaste, mas o Vander Braga também tá nesse evento do Rio, né? Tá confirmado ou tá em negociações também, que nem o Arona? Não, o Vander tá confirmado com quem vai ser a luta dele. E era um cara que, se não me falo a memória, lutou algumas edições da Copa Atlântico Sul. Ou eu tô falando besteira, João? O Vander? O Vander continua sendo o meu Tom Cruise até hoje. Tom Cruise por quê? Porque são os atletas principais do evento. De vez em quando eu faço um evento só de faixa preta. E o Vander lutou já uns três, é o dono de cinturão do nosso evento lá. Tom Cruise no sentido de ser um chamariz pro evento, né? Então, no bom sentido, né? Sem pensar besteira aí. Tom Cruise porque é um dos artistas principais. De Hollywood, né? Não, do evento. Ele é o seu Tom Cruise. Só falta ter a conta bancária do Tom Cruise, o Vander. Tá muito longe. Legal, João. A gente tá quase acabando aqui, mas então quero deixar as câmeras aqui abertas pra você mandar uma mensagem pra galera. Fica à vontade. Manda ver. Com você. Pô, tô a trazer esse evento aí pro nosso povo carioca mesmo. Não deixaram sair do Rio esse evento. Acho que esse evento combina com o Rio mesmo. Ainda mais, tô com uma ajuda boa do meu coordenador desse evento, que é o Adriano e a Mariana Francavila, que estão dando a força incrível aí pra fazer esse evento brilhar mesmo aí. Eles dão o suporte pra fazer o evento. Tão fazendo quase tudo aí. Graças a eles que eu tô aí tranquilo nesse evento aqui. Firme e forte. É. Beleza, João. Obrigado pela presença. Boa sorte aí no evento aí que vai ser no Rio de Janeiro, em fevereiro. Imperdível. Grandes nomes. E até uma próxima oportunidade, beleza? Um abraço. Galera, João Moreira, casca grossa, treinador de jiu-jitsu e agora promotor de eventos de MMA. Espero que tenham gostado do cara a cara de hoje. E até o próximo. Até o próximo.